E aí, gente, vamos embora? Partiu? Bora, 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 bora? Hoje é um dia que você gosta, hein? Eu amo o Walmart, né? Não, quem não gosta, né? Ainda mais comprar coisa muito barata. Muito barata, muito legal. Cara, quando você vê os preços lá, você não fica de cara. Aham, assim, é bizarro, porque se olha lá, uma coisa é um dólar. É bizarro, porque com um reais você não compra nada no Brasil. Pois é, e às vezes no Brasil é 50 reais e aqui é um dólar só. O Gabriel sabe muito bem disso, né, Gabe? A gente fez um vídeo aqui uns quatro anos atrás, você foi no Walmart, você ficou de cara com os preços, né? Mano, e antes era mais barato ainda, porque o dólar era... Não, era 3, acho que era 3 reais, lembra? É, então. Era muito mais barato. Mas, tipo assim, mãe, você que nunca foi, pensa assim, um pote de Nutella ser tipo 2 dólares. 2 dólares? Nossa, isso é muito barato. No Brasil é quanto? 50 reais? É, se for aquele grande, dá 50 reais, né? Meu Deus, sério? 2 dólares, mãe. Fala, galera, beleza? Eu tô falando, gente, vim para os Estados Unidos, peguei uma gripe, todo mundo pegou uma gripe aqui, pensa na rádio. Mas, enfim, hoje é um dia importante. A gente tá indo no Walmart, hoje com a minha família pela primeira vez. E é o seguinte, eu vou mostrar para eles os preços das coisas aqui dos Estados Unidos, velho. Para quem nunca veio nos Estados Unidos ou não sabe, aqui as coisas são muito mais baratas. Por exemplo, a gente paga no Brasil um iPhone 14 Pro Max, sei lá, 14 mil reais. Aqui nos Estados Unidos, os americanos pagam mil, ligado? Eles pagam mil, mil. Você tem noção do que é isso? Bizarro, né? O supermercado é mais surreal ainda. Então eu vou levar hoje meus ex-sogros, minha ex-sogra, a minha ex-namorada, meu irmão, minha mãe, para dar uma olhadinha no mercado, a gente comprar algumas coisinhas diferentes e depois fazer um vídeo experimentando as coisas que a gente comprou aqui nos Estados Unidos, que só tem aqui. O meu sogro, o meu sogro, você veio para cá quando? 2013, né? É porque o dólar era um real, dois. Dois reais, dois e dezessete. Cara, deveria ser muito barato as coisas. Era de graça, era bom. Era de graça, né? Você pensa, gente, você vindo para os Estados Unidos e você pagar, tipo, na época o dólar era dois, ele pagava dois mil reais no iPhone. Você tem noção do que é isso? É muito, muito bizarro. Então assim, a gente vai no mercado agora, vamos lá ver e mostrar a reação para vocês deles, vendo o preço das coisas que eu fiz para a primeira vez. Bom, gente, chegamos aqui no nosso carro, no Family Móvel. E eu duvido vocês acertarem que horas são. Para você que está vendo do Brasil, que horas você acha que é aqui? Já são oito e meia ou não? Oito horas. Gente, oito e três da noite, olha só como está o clima. Cara, isso aqui nos Estados Unidos é maravilhoso porque anoitece mais tarde. Vai estar escuro mesmo lá por nove e meia, dez horas. Hoje eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer no Walmart com 50 dólares. Quanta coisa a gente consegue comprar com 50 dólares. E também é o seguinte, a variedade das coisas. Cara, a variedade que tem aqui nos Estados Unidos é bizarra. Por exemplo, no Brasil você vai comprar sucrilhos, né? Os sucrilhos tem quatro marcas no máximo. Aqui deve ter 200. Então assim, vamos embora? Partiu. Vamos amor, partiu o Walmart. Bom galera, já chegamos aqui no Walmart. Olha só, antes da gente começar com os preços, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Não adianta converter o valor, tá? O americano, por exemplo, se ele paga um dólar aqui, é como se ele estivesse pagando um real. Então, por exemplo, se a gente achar que, sei lá, uma Coca-Cola, que o americano paga dois dólares, não adianta você converter e falar assim, ah, dez reais, não é barato não, velho. Porque para eles é como se fosse dois reais, entendeu? E o salário mínimo deles é maior que o nosso ainda. Eles gastam uns três, quatro mil dólares de salário mínimo. Então assim, eles vêm no mercado. Eles pagam, Gabriel, num pacote de pão, dois e noventa e dois. Três reais. Deixa eu perguntar, ô mãe, quanto é um pacote de pão no Brasil? João, eu estou assim, de boca aberta. Lá no Brasil, um pão bom mesmo, de cinco reais. E aqui? Aqui. Três. Três e dezoito, um pacote de pão. Caraca. Vocês têm noção? Esse aqui, ó, três e quarenta. Não é muito barato? É barato. É muito barato. A gente tá até parecendo aquela velha do TikTok, né? Muito barato. Tá muito barato. Tá barato. Não é assustador, mãe? Vou levar. Tô de boca aberta, sério. Dá vontade de comprar uma malha e levar um monte de coisa. É verdade, eu não me engano. Não, vocês não viram nada ainda. Tem muita coisa ainda pra ver. Galera, olha isso aqui, Gabriel. Dá uma olhadinha. Treze conto. Olha, dezoito pacotes de M&M. Mãe. Muita coisa. Treze conto. Isso tudo. Dezoito pacotes de M&M. Não, eu não quero saber quantos que eu posso levar. Cadê? Luciana, você tem noção? Cadê? Cadê o resto? Olha aqui. Tudo aqui. É um hot dog hoje. É. É um hot dog hoje. Amor, R$3,26. O que é isso? Linde, tio. Esse chocolate é R$50 no Brasil. Sério? R$50 no Brasil. R$3,26. R$3,26. Esse chocolate é muito bom. Muito top. Cara, as coisas são muito baratas. Por que comprar um Kit Kat no Brasil pagando R$10, você pode comprar R$12 por R$2,37? Caramba. É muito barato. Que absurdo. Está muito barato. Amor, R$2. Quer dizer, desculpa. R$2. 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 Mano, olha o Kingar Bueno. O Kingar Bueno. Caramba. Não, 3, Gabe. Não, esse aqui é o menorzinho. Quanto que é lá no Brasil? R$9 cada um? R$9. Esse aí a gente vai levar. Pode levar. Bota no carrinho. Gente, é muito barato. Opa, opa, opa. Pera aí, meu amigo. Deixa eu interromper esse vídeo aqui rapidão só para te falar uma parada. A Blaze não é uma plataforma de investimento, tá? Nem uma plataforma de renda extra. A Blaze é uma plataforma de jogos, tá? Onde você entra para se divertir. Coloca o seu dinheiro e de quebradinha tem a chance de ganhar mais dinheiro. Eu já ganhei muito e é por isso que eu recomendo, tá? Só que como se trata de uma plataforma de jogos, todo jogo tem risco. Você pode perder o seu dinheiro. É por isso que eu sempre indico a vocês a nunca depositarem aquele dinheiro que vocês não podem perder. Somente aquele dinheiro que não vai fazer falta, tá? Somente aquela grana que está sobrando, que você decide se divertir com seus amigos ou sozinho, quer jogar. Vem para a Blaze que a gente vai tentar a nossa sorte, meu parceiro. E só se você for maior de 18 anos, fechou? Bora lá então, galera. A gente já está aqui na Blaze. Eu estou com R$2.000 que eu coloquei no meu próprio bolso. E hoje a gente vai começar jogando um Crash. Vou ensinar vocês a jogar o Crash. Basicamente é um gráfico, esse gráfico vai crachar. E se você não tirar o seu dinheiro antes de crachar, você perde tudo. Por isso que você só pode depositar aquela grana que não vai te fazer falta. Porque você pode perder tudo de uma vez só. E também uma dica é sempre pega, tipo, você tem R$100. Divide em 4 de 25, velho. Não joga R$100 de uma vez só. É um jogo, meu parceiro. Pelo amor de Deus, seja inteligente. Então tá, beleza. A gente já está aqui no multiplicador 3. Agora vai chegando 3. Chegou no 3. A gente já está com R$1.500 para retirar. Eu vou deixar subir só um pouquinho mais. Só lembrando que se você entrar na Blaze hoje e utilizar o meu código que está aparecendo aqui na tela, você recebe um bônus de boas-vindas. E a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$1.000. E você pode também ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze. Então não perde tempo. Deposite o seu dinheiro e utilize o meu código que você vai se dar bem. Fechou? Beleza? Tirei meu dinheiro. Fechou. R$5.000. A gente foi até o 10x, meu parceiro. E o gráfico não para de subir. A gente começou com R$2.000 e já lucrou R$4.500. Beleza? Vamos agora então, galera. Vamos mudar de jogo. Vamos jogar um Mines. O Mines é um jogo muito legal. Basicamente, você coloca a sua grana. Sempre dividindo, não colocando de uma vez só. E você coloca o número de minas. Ah, é o seguinte. Você não pode clicar na bombinha. Como é que você vai saber onde está a bomba? Não tem como, parceiro. Senão ficaria muito fácil, né? É uma plataforma de jogos de azar. Então, você pode perder o seu dinheiro. Então, óbvio que ele chegou mostrando onde está a bombinha, né? Até porque no jogo Campo Minado, ninguém mostra as bombinhas. Você tem que descobrir onde está. Eu estou achando muito, velho. Eu acho que vou parar. Mais uma então. Não, mais uma, velho. Meu amigo, chega. Meu amigo! Com 500 contos, a gente veio virar 3 mil. Coisa boa. Galera, agora se você quiser jogar na Blaze assim como eu e tentar a sua sorte para depositar o seu dinheiro é muito fácil, clica no botão vermelho de depositar. Vai ter vários métodos que você pode escolher com Pix, transferência bancária, cartão de crédito. Enfim, escolha o melhor método para você. Lembrando que o Pix é mais recomendado porque cai na hora. Gente, só mais uma vez, não esquece. Só deposita na Blaze aquele dinheiro que não vai te fazer falta, tá bom? Somente aquela graninha que está sobrando para você realmente tentar a sua sorte, fechou? A Blaze é uma plataforma de jogos. E todo jogo tem dois lados, você pode perder o seu dinheiro. Então toma cuidado e só deposita o que está sobrando, tá gente? Não esquece também de utilizar o meu código para receber um bônus de boas-vindas lá da Blaze. E também é só entrar na Blaze se você for maior de 18 anos. Eu desejo a vocês uma boa sorte e que vocês se dêem bem, assim como eu me dei, fechou? Mano, olha esse bagulho Kinder Joy. No Brasil, acho que só um negócio desse é uns 10 pontos. Aqui, 6 são... 3 dólares. 3, é, 3. Mano, é bizarro. Eu vou agora para lá que eu já estou ficando assustado. Luciano, pelo amor de Deus, cara. É muito barato essas coisas, gente. Eu já vim para os Estados Unidos umas 10 vezes. Mas toda vez eu fico de cara com a diferença. É por isso que assim, gente, aqui, cara, se você ganha um salário mínimo, você consegue comer muito bem. No Brasil, você mal consegue comer com salário mínimo. E aqui tem bastante opção de... Agora não vou guardar nada. Agora não. Agora na Antártica. 2, quanto? Caraca. Quanto no Brasil? Uns 10? 9. 9? 9. Por causa que você consegue comprar 4 aqui. E no Brasil, você compra um só. Meu Deus. Condensé de milk para a gente fazer brincadeira. Quanto é um leite moço no Brasil? Ah, não sei. 6, cara. 6 reais. 6? 2 dólares. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. 6 reais. É. Vamos pegar uns chocolates. Lotado de latinhas. 11. Lotadasso. É porque isso aqui é brasileiro. Ainda teve que vir de lá para cá. E ainda é 11. 11 conto. Olha o tanto de latinhas de Guaraná. Galera, agora isso aqui. Você gosta de pringos? Eu também. Convenhamos que no Brasil é muito caro, né? Aqui são 2 dólares. Um troço desse aqui de pringos. Enquanto no Brasil é 20 reais, cara. 20 reais. E aqui é 2 dólares. Você consegue comprar um monte disso aqui para experimentar. E também tem muito mais sabores do que no Brasil, por exemplo. É por isso que a maioria dos americanos são mais cheios. Porque é muito barato comprar as coisas aqui. Tem muita opção. Mãe, você sabe quanto é um pringos? Quanto é um pringos no Brasil? 20 reais um pringos? Eu não sei. Mas eu sei que é caro. 2 dólares um pringos. João, nós temos que levar. A mãe quer levar tudo para o Brasil. É muito barato. Dá para comprar aqui e vender no Brasil. Olha aqui, João Caetano. O milho verde e o milho verde no Brasil são 6 e poucos, João Caetano. Ah, não. Eu estou muito feliz por comprar esse milho verde. Eu não estou nem aí para o milho verde. Eu quero coisa gorda. Coisa gostosa. A gente não é muito de tomar leite, né, mãe? Só que assim... Aqui no Sazulis da Leite tem uma grande variedade de opções de leite. E o preço é muito bom. Olha isso. R$2,94. Um galãozão de leite. Olha o tamanho. No Brasil, aquelas caixinhas de um litro são 5 pontos. Uma caixinha? Caraca, velho. Olha aqui o tamanho desse leite. Doideira, né? O que você comprou? Os bobos da hora. Tipo, de cheeseburguinho e de mozzarella, mano. Quanto? Mano, acho que foi 5 dólares esse daqui. Esse daqui acho que foi 5 dólares também, mano. Se eu não me engano. Esse aqui vem... Mostra muito, né? Vem um monte, mano. E esse aí vem... Quantos cheeseburgers? Um monte. 8 unidades. 8. E olha a salsicha deles. É bem diferente da nossa. Bia, e aí? O que você achou? Cara, muito barato. Olha isso. R$11,48, 24 latinhas. Galera, 24 latas tem aqui dentro. Das normal de 355 ml. Por R$11,48. O americano vem e ele paga R$11,00 em 24 latinhas, velho. É muito bizarro. Eles comem muito bem aqui, né? Não. Quem ganha o salário mínimo consegue viver muito bem aqui. Exato. É isso que eu falo. Eles vivem muito bem aqui. Além disso, gente. Aqui no Walmart tem roupa. Você pode comprar. Brinquedo. Você pode comprar bicicleta. É assustadora a variedade. Olha, coisa de neném. Por exemplo. Leite de neném. Será? Olha, gente. O tamanho do mercado vai até lá. Tem de tudo. De tudo. Eu juro que eu estou perdido aqui. Sem saber para onde ir. Bom, vamos encontrar a nossa família antes que a gente se perca deles, né? Pronto, galera. Saímos do Walmart. Agora está de noite. Olha que organizado esse lugar. É muito gostoso. Olha a quantidade de coisas que a gente comprou. Isso só deu R$70,00. Olha isso. A gente comprou. O que a gente comprou? Até me esqueci. Coisa para fazer hot dog. 24ml. Coca. É. O Gabriel só comprou porcaria. Eu comprou porcaria. É por isso que os americanos são gordos, né? Você vem aqui e compra um monte de coisas. Tudo barato. Só coisa boa. Por exemplo. A gente queria fazer um hot dog. Olha o tamanho da batata palha. Não tinha menor. Não tinha menor. É isso aqui. É o tamanho da sua cabeça. É isso aqui. É a cabeça. É maior que a sua cabeça. Eu sabia a cabeça dessa cabeça. Vim aqui para os Estados Unidos. É errar na dieta. Toda vez que eu vim para cá, eu volto pelo menos uns 3kg mais gordos. Para o Brasil. Vocês acreditam? É complicado. Mas enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mostrar a comparação dos preços dos Estados Unidos e Brasil. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. E não esquece de acompanhar os próximos vídeos. Porque nós estamos aqui em viagem dos Estados Unidos. E tem muita coisa legal para sair aqui antes. Deixou? Beijo. Valeu. Falou. Tchau.